Seja bem-vinda, tudo bem? Bom, vai, era sido ótimo. Que delícia de pavê de limão. Olha que coisa mais linda, gente. Que taça maravilhosa. Com esse calor que tá fazendo lá fora, Cátia. Olha que maravilha. Gente, cê vai ver. Pela maravilha, pela beleza da taça, parece que é difícil. Só que é super simples, Cátia. Vou passar os ingredientes. Agora não esqueça a coleção Emagreça com Saúde. Em dois anos você vai repetir uma receita e todas super saudáveis, né? Exatamente. E você que liga agora pra Top Air. Iogurteira de três litros de graça, Cátia. De graça e de presente. E ainda vai poder fazer essas receitas como esta, ó. A gente vai usar nesse pavê de limão com chocolate, duzentos gramas de bolacha de amido ou leite triturada. Duzentos e cinquenta ml do nosso iogurte da Top Term. Que vai aqui. Esse iogurte facílimo de fazer, natural. Estudíssimo. Maravilhoso. Depois, meia lata de leite condensado diet. Isso. Nós estamos usando o diet que a gente ensinou a fazer aqui. É aquele leite condensado feito com iogurte, Cátia, de baixíssimas calorias. Fica com o mesmo sabor do tradicional. E meia xícara de chá de suco de limão. Suco de limão. Que é ele, Cátia, que vai fazer o nosso creme ficar grosso. Só isso. Olha que fácil. Gente, só esse creme já é delicioso, maravilhoso. Cátia, então aqui o que é que fizemos? O biscoito de amido. Triturado. Triturado. Embaixo colocamos chocolate. Então derretemos o chocolate. Duzentos e cinquenta gramas de chocolate meio amargo. Camadas, aos poucos fomos misturando o iogurte, fica esse chocolate maravilhoso. Isso aqui fica uma cobertura pra bolo, pra tudo. Pra bolo, pro que você quiser. Cátia, aí você vai colocando em camadas. Chocolate, a bolacha, o creme. Chocolate, bolacha, creme. Se você quiser esse creme mais consistente, deixa na geladeira. Ele fica aquele creme bem, bem espesso. Mas só assim, olha como ficou. Olha que maravilha, gente. Gente, parece que é uma torta de limão. Facílimo de fazer. Cátia, um sabor maravilhoso. E olha, começo de ano a gente sempre pensa, vou melhorar de vida, vou emagrecer. Posso fazer tudo isso. Vou ficar esse ano, vou cuidar da saúde. A iogurteira top term está aqui exatamente pra isso. Pra você que se ama, pra você que se cuida, gente. Quantas pessoas, Cátia, esses dias que eu viajei, pessoas que têm a iogurteira e que vieram falar assim, Obrigada, obrigada, obrigada não, digo obrigada a você que tem a iogurteira, que faz esse iogurte maravilhoso, que cuida do intestino. Consequentemente, você sabe, todos nós sabemos que é no intestino que nós temos grande quantidade de células protetoras. É considerado hoje o segundo cérebro. O segundo cérebro. Gente, esse iogurte maravilhoso, primeira coisa que faz por nós é isso. Então, Cátia, todo mundo que ligar pra top term tem que ser agora. Assinou essa coleção, emagreça com saúde, com mais de setecentas receitas, uma mais deliciosa que a outra. Sempre de baixíssimas calorias, assinou a coleção, iogurteira de três litros, vai de presente de graça, recebe os quarenta e oito fermentos top fit. Você fica dois anos sem precisar comprar fermento, paga a primeira parcelinha, só o mês que vem e hoje, não paga o frete. Frete grátis pra todo o Brasil, é só lidar. Hoje, se você provar esse iogurte, você não aceita outro. Sabe por quê? Não tem acidez em excesso. Mas tem o dobro de lactobacilos vivos, portanto, o dobro de saúde. É pele, é cabelo, tudo que funciona melhor. Então, trate de ligar agora a 5591-7900, 5591-7900 ou 0800-770-7900. Quer pegar também a receita do leite condensado diet? Tem no site da top term, top term.com.br. Você vê todos os produtos também aí, pode trazer mais saúde. Obrigada. Muito obrigada. Muito boa.